Muito boa noite, hoje é dia 8. Segunda-feira, outubro, depois de uma eleição tremenda no Brasil todo, surpresa para todos os lugares, São Paulo então nem se fala, Goiânia era o previsto e outras cidades, capitais como Belo Horizonte, uma surpresa também, prevista mas não com tanta facilidade. Porto Alegre então, no início, uma perspectiva de uma eleição acirrada, foi uma eleição que deu vitória para a reeleição do prefeito com grande facilidade. Muitos vereadores foram reeleitos, outros novos estão tomando posse, alguns velhos conhecidos da política de Goiânia, volta aí a Câmara Municipal. Boa noite para você, hoje com vários assuntos interessantes. Nós que estamos na TV aberta, canal 5 em Goiânia, para toda a região de Goiânia, canal 16 TV aberta, águas lindas em torno de Brasília, canal 4 NET em Goiânia, canal 9 também NET em Anápolis. Boa noite para você e pelo satélite. Boa noite, Mariana. Isso, boa noite, Apóstolo, uma ótima noite para você que está em casa. Também via satélite, pelo satélite Star One B4, do Brasil Sat, você de toda a América Latina pode nos assistir. Aqui a Fonte TV que traz assuntos interessantes para você e toda a sua família. Você não pode perder o Sociedade em Questão de Hoje, porque nós vamos saber como funciona e onde a população pode solicitar os serviços da defensoria pública. Vamos falar também sobre um mal que atinge aproximadamente 4% dos adultos e de 5% a 8% de crianças e adolescentes de todo o mundo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos fazer um balanço das eleições 2012 com o advogado Giovanni Bueno e o professor Alberto Carlos. E para alegar a sua noite, recebemos a dupla sertaneja Lucas e Natan. E é claro, a nossa enquete de hoje traz para você um super prêmio. Uma máquina fotográfica Samsung, lindíssima. Então é só você ligar. As dificuldades do dia a dia contribuem para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas? Sim ou não? 8401 0508, você liga para participar. E hoje, no final do programa, você vai concorrer a uma linda máquina fotográfica. Muito bem, você então pode ligar e participar conosco. Semana decisiva no STF. É o julgamento daqueles que presume que cometeram crime contra patrimônio público, tal do mensalão, compras também de voto e outras coisas mais. Eu acredito na justiça. Acredito também em homens, até então, como o ministro Joaquim Barbosa. Acredito que o povo está de olho em todos os tribunais, no judiciário e também no meio político. Que os maus, aqueles que se corrompem e aqueles que são corruptores, esses vão ser tirados. O momento deles ser removidos pela justiça, eu acredito muito que a maioria do judiciário são pessoas sérias, a minoria, minoria. São pessoas com índole ruins e têm feito muito mal para a sociedade brasileira. Mas os bons vão expurgar os ruins. E nós, com certeza, as sentenças, elas serão julgadas com justiça, não por interesses de segmentos ou de pessoas. Acredito nisso. Acredito que estamos começando um momento novo, um momento de limpeza, tanto no meio político, judiciário, em todas as áreas que existem no nosso país. É muito importante que aqueles que devem, têm que pagar. E é muito importante que aqueles que usam o cargo para se beneficiar de maneira ilícita, seja punido e seja tirado. Semana decisiva, povo brasileiro esperançoso, eu e você, realmente a justiça vai prevalecer. Boa noite e espero que você faça conosco este programa interagindo. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Estamos de volta com Sociedade em Questão e eu quero que você ligue e participe da nossa enquete de hoje. Você acha que as dificuldades do dia a dia podem contribuir para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas? Sim ou não? 8-4-0-1-0-5-0-8. É o telefone que você liga para participar e no final do programa a gente vai sortear para você uma câmera fotográfica Samsung lindíssima, tá? Então corre para o telefone e liga, porque quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio. E olha, você pode ligar também para participar da nossa entrevista a partir de agora pelo 3254-1079, as linhas estão abertas. Você pode participar fazendo sua pergunta, deixando sua opinião, porque nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um serviço que está disponível à população, a Defensoria Pública. Mas pouca gente sabe como solicitar o serviço. Para explicar como funciona, nós vamos falar agora com o Defensor-Geral do Estado, João Paulo Brezinski. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor João. A minha pergunta, o que a Defensoria faz pela população e como acioná-la? Por que ela foi criada? Qual que é o objetivo disso tudo? Boa noite, apóstolo. A Defensoria Pública é um órgão do Estado que visa a prestação de serviço jurídico gratuito, de forma judicial ou extrajudicial a todos aqueles que não podem pagar advogados e caracterizados como pessoas pobres na forma da lei. E nós temos algumas regulamentações que estabelecem justamente esta condição, a condição de poder usufruir dos serviços da Defensoria Pública. E o requisito essencial, dentre outros, é não receber salário igual ou superior a três vezes o salário mínimo. Tá, mas a pessoa que está agora nesse exato momento e está precisando de um advogado, o filho está preso, ela não tem condição de ter, pagar o advogado, ela entra em contato com quem e ela é atendida? Sim, a Defensoria Pública ela atua nas áreas cível e criminal, sobretudo a área de maior demanda da Defensoria Pública é a área de família, nos processos de divórcio, separação, alimentos, pensão alimentícia, investigação de paternidade e ainda nas esferas criminal, em quaisquer crimes de competência da justiça estadual e ainda nas ações cíveis como ação de indenização, mandado de segurança, ação combinatória, inclusive contra o Estado para fornecimento de remédio para internação. E a busca dessa prestação de serviço ocorre na sede da Defensoria, que encontra-se estabelecida no Jardim Goiás, no Fórum Fenelon Teodoro Reis, ainda com o seu núcleo descentralizado de atendimento, que é no Centro de Referência da Mulher e da Igualdade Social, que fica na Avenida Goiás, esquina com a Rua 61, no centro. A maior demanda qual é? Hoje, atualmente? Hoje a maior demanda é realmente a área de família. Família, separação, paternidade... Isso, ações de investigação de paternidade, alimentos, divórcio, guarda, mas também nós temos, como o senhor perguntou, um atendimento à área criminal, inclusive em regime de plantão, aos finais de semana. Então, nós instituímos o plantão da Defensoria para atender justamente aqueles que foram presos em flagrante e, a partir de então, existe um advogado para acompanhar todo o processo na delegacia e, depois, patrocinar a defesa do acusado, desde que ele preencha os requisitos da hipossuficiência. Doutor, como é que funciona essa estrutura da Defensoria? Em questão desses advogados, desses defensores que vão estar... Tem como atender todo mundo que procura? Toda demanda é atendida? Como é que funciona? Toda demanda é atendida. Atualmente, nós temos em torno de 80 advogados na capital, atuando em todas essas áreas que eu já citei. No interior, estamos expandindo o atendimento próprio da Defensoria, inclusive, nesse novo plano de aceleração que o governo do Estado lançou. Para este ano, existe ainda o lançamento de 20 Defensorias no interior, com estrutura própria da Defensoria. Hoje, quais são os municípios que funcionam no interior? Hoje, estão funcionando em Goiânia, em Umas, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Mas nós vamos estender para mais 20 municípios. Esses municípios estão relacionados não só de acordo com a população, mas também a sua regionalização. Então, existe uma unidade prevista para a Defensoria em todas as regiões do Estado de Goiás. Agora, a pessoa, então, para quem está em casa entender, ela procura a Defensoria, ela precisa pagar alguma coisa, ela precisa de algum documento, o que ela tem que fazer, o que ela tem que levar, se tem que pagar alguma coisa, como é que funciona? A Defensoria não tem custo algum para a parte que é assistida, inclusive, nas áreas de família e cível, que, em regra, há custas processuais a serem pagas para a tramitação do processo. A Defensoria, o advogado que atua em nome dessa parte, requer ao Judiciário a assistência gratuita. Portanto, uma vez deferido, nem advogado e nem custos processuais a parte precisa pagar. Esses advogados, eles são contratados pelo Estado? São remunerados pelo Estado? Isso. A maioria dos advogados que hoje compõem o quadro da Defensoria Pública, eles são advindos do extinto quadro da Procuradoria da Assistência Judiciária. E alguns também à disposição de outros órgãos do Estado. No interior, onde não há defensoria efetivamente instalada, nós temos uma parceria, um convênio firmado entre o Estado de Goiás e a Ordem dos Advogados do Brasil, onde advogados que são particulares, que são nomeados pelo juiz da causa, sem interferência da Defensoria, mas pelo juiz do processo, recebem pelos atos praticados da Defensoria Pública. Tem muita gente que já procura a Defensoria Pública? Qual seria a média de atendimento? Hoje nós temos, estamos em uma média de 8.300 atendimentos mês, só na Defensoria e no Centro Decentralizado, Núcleo Decentralizado de Goiás. Consegue atender todo mundo? Nós conseguimos atender todo mundo e justamente com estratégias de mitigação do prazo para a resolução do problema, como a criação desse núcleo descentralizado, a instalação de uma banca permanente de conciliação dentro da Defensoria Pública e outras estratégias, nós estamos reduzindo o prazo entre o primeiro atendimento e a resolução do processo que efetivamente é posto a apreciação, que era antigamente em torno de um ano e meio, hoje nós estamos encerrando com 90 a 120 dias. Tá ótimo. Então, as pessoas que tiverem nesse perfil que o senhor falou, tem que receber até 3 salários mínimos, não é isso? É, existem outros requisitos também, mas o principal é receber até 3 vezes o salário mínimo. Ok. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, eu sei que vim aqui na televisão nessa hora, depois de um dia tão atarefado, não é fácil. Obrigado pela sua presença, eu espero que tenhamos esclarecido, nosso telespectador, sobre a importância da Defensoria Pública em Goiás. Obrigado. Bom, dá o telefone também, né, se alguém quiser entrar em contato. Obrigado, Aposto, obrigado, Mariana. É sempre muito bom difundir essa cultura da Defensoria, que é um órgão que vem tentando restabelecer a dignidade do cidadão, pelo menos perante a justiça, e eu vou deixar à disposição, inclusive, o número 0800 da Defensoria, para que seja divulgado aqui no programa. Tá ótimo. Tá ok. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Vamos falar sobre um assunto interessante sobre criança. Esperem um pouco. Olha, eu quero aproveitar, que a gente anteriormente falou a respeito da Defensoria Pública, vou te dar o telefone, se você precisa desse serviço, o telefone de contato é o 0800-642-2744. Repetindo, 0800-642-2744 é o telefone que você liga, para poder ter mais informações a respeito da Defensoria Pública. Tem um site também, que é o www.defensoriapublica.go.gov.br. Lá você pode ter outras informações a respeito desse serviço. E olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 4% dos adultos e de 5% a 8% de crianças e adolescentes de todo o mundo sofrem de transtorno do déficit de atenção. O Brasil é o segundo maior consumidor da chamada pílula da obediência, um remédio tarja preta usada para controlar o TDAH em crianças e jovens. A pílula é comercializada como o nome de Ritalina e promete aumentar a concentração e a atenção. Nós estamos agora para falar sobre esse assunto com a doutora Emília de Carvalho, ela é psicóloga. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Também com a psiquiatra doutora Arianna Milhomes. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite. Eu quero conversar com a doutora Emília. O que é transtorno de déficit de atenção e imperatividade? Ele é uma alteração bioquímica no cérebro, na área frontal, que é a área que comanda todas as funções. A área de regulação do comportamento é uma área muito importante, nobre. Então, a produção em baixa quantidade de algumas substâncias causa alterações na capacidade de manter a atenção concentrada e mesmo essa agitação que as crianças, adolescentes apresentam, vem em função dessas alterações bioquímicas. Aí a doutora Arianna aqui... Eu até queria... Tem outro tipo de... Chama de TDAH. Existem outros tipos desse transtorno? O nome completo da doença é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem subtipos. Subtipo com predomínio desatento, subtipo com predomínio hiperativo e o subtipo misto, que é o mais comum. Mas são subtipos da mesma doença. O que seria? Explique isso para nós, esses três subtipos. De acordo com a clínica do paciente, é que você verifica se ele tem mais sintomas de déficit de atenção, se tem mais sintomas de hiperatividade ou se tem um pouquinho dos dois, que é o mais comum. Quais são esses sintomas? Bom, em relação aos sintomas de déficit de atenção, é manifestado pela dificuldade em manter a concentração em atividades monótonas, atividades repetitivas. Tipo, estudar, ler... Exatamente. A criança não consegue manter o foco, se distrai com muita facilidade. Eu brinco, quando eu vou entrevistar os pais, se quando os pais estão ensinando a criança, se passar uma borboletinha voando, a criança presta atenção na borboleta e não mais na tarefa. Então, que ele não seja uma criança inteligente, ela perde a atenção rapidamente, é isso? Exatamente. Qualquer coisa tira a concentração dela. Não afeta a inteligência, de forma alguma. Mas ela, muitas vezes, não tem um bom rendimento escolar, porque ela não consegue manter a atenção. Doutora Emília, o adolescente também, frequentemente, ele tem esse problema? O adulto também tem esse problema? Lógico. Esse problema costuma aparecer até por volta dos 12 anos. Então, geralmente, a família, quando é no caso da criança, as pessoas que lidam com a criança, começam a observar que o comportamento dela difere da maioria das outras crianças. Então, é uma criança muito mais agitada, muito mais distraída. O adolescente, ele comete erros por descuido, ele começa a ter um rendimento escolar abaixo do esperado. Então, ele não consegue cumprir com sua agenda, organização das suas atividades, planejamento da sua vida. Então, começa a ter prejuízo, até mesmo nos relacionamentos. Então, a criança ou adolescente, com esse problema, tem uma dificuldade, uma adequação social também. Então, assim, é comum comportamento de oposição, comportamentos mais rebeldes. Agressividade também? Também, em muitos casos. Aí, determinadas pessoas, crianças ou adolescentes que têm a hiperatividade, podem desenvolver um transtorno, que é um transtorno paralelo, positivo desafiador. Que é exatamente isso. É uma desobediência acentuada, uma necessidade muito grande de correr riscos, de estar em situações perigosas, por exemplo, no caso do adolescente. Ele se sente bem fazendo isso? Seria mais ou menos isso? Ele tem uma... O perigo atrai, ele satisfaz? É uma necessidade de atividades que envolvam perigo, que ele sinta adrenalina correndo, né? Agora, essa informação que a gente passou, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 5% a 8% de crianças e adolescentes de todo o mundo sofrem desse transtorno. Esse número é elevado, doutora? É muito elevado. Vamos pensar numa classe de 40 alunos, né? Pelo menos 2 podem ter TDAH. E aí, minha pergunta completa. De onde vem isso? É genético? Como é que surge? Fruto do ambiente? É fruto de quê? Bom, atualmente a medicina tem muito mais perguntas do que respostas. O que a gente sabe é que existe um componente genético muito forte. Quem tem irmão, gêmeo, univitelínico, se um irmão tem TDAH, a chance do outro ter é muito grande. Em relação aos pais, também essa chance é muito grande. Quando eu estou entrevistando a criança, eu já pergunto também para os pais se eles tiveram esses sintomas na infância ou se os sintomas persistem ainda. O que a gente pode falar é em relação à genética. Muito, 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 advogado, dentista, ninguém está imune. Dentista, então tem que tomar cuidado, né? A pessoa está lá fazendo o canal, passa a borboleta, meu Deus, vai para a língua. Mas aí, seria um adulto, uma criança que não foi tratada? Provavelmente. Porque ele se desenvolve depois de adulto ou não? Não, é uma doença que se desenvolve na infância. Que não recebeu tratamento. Mas, na maioria dos casos, os sintomas persistem na vida adulta. Em mais de 60% dos casos, o adulto continua com os sintomas. E a questão do adolescente, doutora Miriam? Porque o adolescente, ele já é naturalmente voado, ele já tem aquele, a fase do mundo dele. Como que o pai pode saber, não, ele tem um problema ou isso é desinteresse mesmo? Tem jeito de... Bem, olha, é comum uma certa confusão, uma precipitação em oferecer um diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção. Então, primeiro é preciso descartar outros problemas comportamentais antes de fechar uma hipótese, assim, de um diagnóstico. E quando há um exagero de traços de comportamento que incomoda o adolescente, a ponto dele perturbar muito outras pessoas, né? De ele, por exemplo, estabelecer vínculos, mas não dar continuidade a esses vínculos de uma maneira adequada. De ele ter muita necessidade de correr risco. Às vezes, pode chegar a tendência ao uso de consumo de álcool, por exemplo, né? E é um adolescente também que ele parece muito descompromissado com tudo, né? Então, ele não se vincula muito com a sua própria história, com as suas próprias atividades, com as suas responsabilidades. Então, quando tem esse prejuízo, tem também um sofrimento. A família acaba sofrendo, os professores por não entender o que está acontecendo. Então, quando chega a esse ponto de sofrimento, vamos dizer assim, psicológico, envolvendo várias pessoas, mais de um ambiente, é importante falar. Se for agitado, hiperativo, só na escola e não for em casa, ou ao contrário, então, é preciso tomar cuidado antes de concluir que aquele adolescente é um hiperativo. Então, esse não é um diagnóstico feito numa consulta apenas, com apenas um profissional. O depoimento das pessoas que convivem com o adolescente, os profissionais que atendem, o pediatra, todos esses são fatores muito importantes para a conclusão. Tá, doutora Aliane, os pais resistem quando tem um diagnóstico da questão desse transtorno? Eles ficam, não, meu filho não tem isso? Olha, quando chegam ao psiquiatra, os pais, via de regra, ficam muito aliviados em saber que a criança tem uma doença e que tem tratamento. Que as mães ficam se sentindo culpadas, na verdade. O que eu fiz? Onde que eu errei? E não é nada disso. Então, até quando chegam em mim, quando chegam no psiquiatra, já não há tanta resistência. Mas até chegar no psiquiatra, sim. Agora, existe cura ou não? Existe controle. Cura ou não? Não. O que é essa pílula da obediência? Pois é, é um nome muito equivocado. Essa substância é uma das substâncias que controlam a regulação dessas substâncias que faltam no cérebro da criança que tem TDAH. Então, esse medicamento vai repor uma série de neurotransmissores que estão diminuídos. Então, essa criança vai passar a ter um comportamento adequado. Mas ele pode viver uma vida saudável? Ele convive bem sendo tratado, psicólogo, psiquiatra, a família compreendendo, ele pode ter uma vida saudável? É esse o objetivo do tratamento. Que ele tenha uma vida absolutamente normal. E o pobre, como é que faz? O SUS tem essa medicação distribuída gratuitamente. Mas o SUS dá o acompanhamento para o psiquiatra, psicólogo, porque só o remédio é apenas um aspecto. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter orientação. Eu acho que isso é importante. Eu vi o Paulo Garcia, amigo meu, querido nosso, falando que ele vai dar toda atenção à saúde. Toda atenção. E vai quebrar aí um paradigma. E vai levar, realmente, uma saúde bem melhor nos CAIS. A prefeitura tem psiquiatra, psicólogo? Sim. Aqui em Goiânia tem o CAPS Água Viva, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que só atende criança. É claro que um CAPS só não consegue atender toda a demanda, né? Mas existe esse local, sim. Claro que teria que ser ampliado. Tem uma informação, assim, as escolas públicas, né? Quando recebe um aluno assim, pela lei de diretriz base da educação, tem que a escola oferecer um olhar especial para esse aluno. Então, tem professores que são preparados para ser tutores, para fazer um acompanhamento desses alunos na escola diferenciado, né? Então, esse é um direito que precisa ser resgatado para as famílias, né? E, então, da mesma maneira que nas escolas públicas, também nas escolas particulares tem determinados recursos, né? Certos métodos que são usados para ajudar esse aluno a não ficar prejudicado na sua autoestima como um aprendiz. Não se sentir incapaz e acabar desistindo, por exemplo, da escolaridade, né? Então, às vezes, esse aluno não chega ao serviço de saúde, mas a escola tem como orientar a família e ajudar esse menino a estudar. Vamos atender o telespectador pelo telefone. Alô? Oi. Boa noite, quem fala? Boa noite, é o Alisson. O Alisson, fala da onde? É do 1h32. Da onde? Foi do 1h32. Qual é a pergunta? É que eu perguntei para o doutor, e o que é esquizofrenia paranóide? Tá ok. Entendeu, doutor? Não, não entendi. O que é esquizofrenia paranóide? Nossa, é um assunto tão diferente do que a gente está abordando hoje. É uma doença mental muito grave, que faz com que a pessoa tenha delírios, alucinações, ouça vozes, né? Acredita em coisas que não existem. Tem tratamento, a pessoa fica boa. Tem tratamento, né, doutor? Tem controle. Geralmente, quando a pessoa liga, é uma oportunidade que eu sempre digo que o ser humano, o medo dele é do diagnóstico, não é nem do tratamento, né? E quando ele liga, porque ele não foi, ele tem um problema, mas ele não foi procurar o médico, porque ele está com medo de ouvir o que ele não gostaria. Mas a senhora foi muito positiva. É uma doença séria, mas que tem tratamento. Hoje a ciência, graças a Deus, ela tem soluções paliativas ou soluções definitivas para todo tipo de doenças, né? Agora, a criança, qual é a idade que ela começa a desenvolver o transtorno? Bom, já dei do ventre da mãe, né? Como é o maior fator genético, né, ela dá-se com essa tendência. Algum momento da história, do desenvolvimento, algo que dispara isso, às vezes um acontecimento, algum impacto. Mas na literatura, acho que a doutora pode confirmar ou não, até os 12 anos de idade pode aparecer, é isso, sinais significativos, né? Nos critérios diagnósticos, os sinais e sintomas têm que surgir antes dos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos. Isso. Mas, no meu consultório, já ouvi relatos, assim, nossa, desde a barriga ele já era muito agitado. Ou então ele começou a andar e não parou mais. Agora, doutora, pera aí, eu gosto muito de criança, eu vou ser avô, segunda vez, estão esperando a chegar outro netinho a mim, mas eu gosto, tenho um neto, vou ter uma neta, gosto de menino espuleta, né? Gosto de menino que pula, que... Gosto de todos, mas gosto de menino assim. Menino, criança é assim, né? Tem a... Como que eu posso discernir se ele tem um déficit? É porque ele é agressivo, ele é desde criança. Aquele menino levado de um menino que tem... É, que tem um transtorno. Então, durante uma fase do desenvolvimento, é esperado que as crianças sejam mais agitadas mesmo, porque elas têm muita energia. A gente se preocupa quando ela começa a ficar diferente do que é esperado das outras crianças. Ela começa a distanciar. Se ela entra na escola, ela não consegue acompanhar o desenvolvimento dos colegas, se ela é agressiva com os colegas, ela não consegue ficar sentada ao mesmo tempo que os colegas. Por isso que é muito importante o relato do professor. O professor tem a capacidade de comparar essa criança com outras crianças da mesma faixa etária durante muito tempo, em várias atividades. Atividade sozinha, atividade em grupo, em relação com adulto, em relação com os pares. Então, o professor é muito importante. Deixa eu atender mais um telespectador conosco. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu gostaria de saber da psicóloga, uma criança que ela é ótima na escola, obediente, tudo, se relaciona muito bem com os outros alunos, com o professor e tudo, mas só que é uma criança que não gosta de estudar em casa de forma alguma. Qual o conselho? Aí, no caso, não se pode dizer que é um déficit de atenção com imperatividade, porque se fosse, iria acontecer nos dois ambientes o problema, na escola e em casa. Então, alguma coisa, às vezes, na maneira de orientar a tarefa dessa criança, algum aspecto do ambiente familiar, ou então porque a criança só se sente estimulada mesmo na escola, é preciso investigar o fator que impede a criança de usufruir de maneira agradável em casa, da mesma maneira que na escola. Isso não quer dizer que ela tem um transtorno. Não quer dizer. Porque, vamos, guiamos e convenhamos, geralmente o líder religioso, ele é um educador. Tem educador que é chato demais, né? Um aluno, a aula dele é ruim, ele é antipático, o aluno, ele perde o prazer na matéria, ele perde o prazer na sala de aula. E hoje, vamos fugir um pouco aqui do nosso tema, hoje você tem tanto mecanismo para transformar a sua aula atrativa para a criança gostar. Então, o que acontece? A criança já chega em casa, não gosta do professor, não gosta da maneira dele dar aula, e ela vai criando uma indisposição para estudar. Isso não quer dizer que ele tem um transtorno. Porque, o que eu entendo, não sei se eu estou certo, geralmente o imperativo, ele tem uma inteligência acusada, não tem? Pode ter, nem sempre. Nem sempre. Por que a ciência nunca é exata, né? Sim ou não? Estou em cima do muro, não estou. Geralmente o imperativo, ele não tem essa... Não, quem tem só o transtorno de déficit de atenção e imperatividade, não tem alteração na inteligência. Mas pode acontecer da criança ter TDAH e ter um retardo mental. Ou ter TDAH e ter dislexia, que é uma outra alteração que atrapalha ainda mais na aprendizagem. Por isso que não existe uma resposta tão certinha. Bom, a telespectadora falou a respeito, deve ser o parente dela, o filho ou o neto, enfim, a respeito dessa dificuldade de estudar em casa. Tanto uma pessoa, uma criança ou um adolescente que não tem esse transtorno, quanto o que tem, qual a importância e o que deve ser feito nesse ambiente, dentro de casa, para que ele consiga também estudar dentro de casa? O ambiente em si é ter uma carteira, um lugar específico, alguém para orientar os pais estarem mais próximos, como é que é? É importante que o aluno, o menino, se sinta motivado em casa. Então, muitas vezes os pais dizem, meu filho não quer ler, mas os pais não leem na presença da criança. Então, o ambiente em casa tem que ter preparado assim, não pode ter barulho demais, pessoas circulando. Ao mesmo tempo, é preciso que a família não se esqueça que tudo começa em casa. Então, assim, o gosto por aprender, a satisfação com aquele momento, conseguir ter uma regularidade de horários, distribuir essa energia de vida entre o lazer, a tarefa de casa, a ida aos outros grupos que aquele aluno frequenta. Então, essa ordem das coisas é muito importante, porque se houver uma desorganização nesse relógio, nessa cronologia das atividades, ou então o momento do estudo for de muita cobrança, não for uma coisa tranquila, assim, gostosa, aí fica difícil. A emoção, ela tem um papel fundamental no aprendizado. A área límbica, que é uma área do cérebro, vizinha à área frontal. Então, hoje, os cientistas já sabem que o cérebro é plástico, ele tem capacidade de se reorganizar. E a emoção influencia muito a realização das pessoas, em qualquer atividade que elas forem fazer. Então, é preciso ter emoção positiva diante das coisas. Para terminar o nosso assunto de hoje, que foi muito interessante, qual é o tratamento adequado para pessoas que têm um problema? Uma opinião da senhora e depois da doutora. Primeiro lugar, a questão do diagnóstico, ser um diagnóstico muito cuidadoso. O tratamento, ele, em muitos casos, sim, é indicado a medicação e a psicoterapia, principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental e a orientação familiar e a participação da escola, a adesão da escola também ao acompanhamento desse aluno com o estabelecimento, assim, de uns objetivos comuns, entre a família, o paciente, o terapeuta, o médico. Então, antes da resposta da doutora Ariane, vamos para mais uma participação do telespectador. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Maria Ribeiro. Fala de onde, Maria? Eu falo do Parque Anhanguera. Qual é a pergunta? Não, eu quero parabenizar a doutora Ariane, porque eu faço tratamento com ela e minha filha também. Então, ela é uma excelente psiquiatra. Eu o admiro muito. Parabéns, doutora Ariane. Eu tenho uma admiração muito grande pela senhora. E obrigada por o que você está fazendo comigo e com a minha filha, Jordana. Obrigada. Obrigada, Maria. Doutora, é bom isso, né? Com certeza. Acho que esse tipo de reconhecimento, o profissional, vale muito mais do que dinheiro. Dinheiro muda de mão, dinheiro acaba, mas você tendo pessoas que reconhecem o benefício daquilo que você estudou é tremendo. Qual é os sintomas aí? Qual é a maneira de um tratamento para esse tipo de problema? Bom, existem várias medicações. A gente tem um leque muito grande. O que é padrão ouro é o metilfenidato, que existe não só a ritalina no mercado. Existem outras apresentações também. Mas, para quem não se dá bem com a medicação, tem algum efeito colateral, tem alguma contraindicação, nós temos vários outros para serem usados. E também faz parte manter esse contato próximo com a família, com a escola, com os outros profissionais que estão trabalhando junto com essa criança. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter atendido o nosso convite. E eu quero deixar aqui claro, também para o meio evangélico, que você precisar tomar um remédio, isso não é contra a sua fé. Você precisar de um tratamento, isso não é contra a sua fé. Você não... Deus não está desassociado da ciência. Deus usa a ciência justamente para que nós possamos ter uma vida melhor. Então, fique tranquilo. Se você tem um problema, você pode consultar tanto o psicólogo ou o psiquiatra. Você será tratado com dignidade e, com certeza, vai ter uma vida muito melhor. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta, então, com a Sociedade em Questão. Olha, 84010508. Ligue e participe da nossa enquete de hoje. Porque hoje mesmo nós vamos sortear para você uma máquina fotográfica lindíssima, novinha para você, da Samsung. Você não pode perder. Ligue e quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse super prêmio. 84010508. E a pergunta é se você acha que as dificuldades do dia a dia contribuem para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas. É só você ligar, participar, dar a sua opinião e, no final do programa, ficar ligadinho, que a gente vai sortear para você, tá? Agora a gente vai falar sobre política, porque nós estamos com os nossos comentaristas do Politeia, o advogado doutor Giovanni Bueno. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, apóstolo César. Boa noite, meu amigo Alberto, né? Depois de um domingo animado. Já apresentamos, então, o professor Alberto Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, apóstolo César Augusto. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, meu compadre, minha comadre, todos os domingos, às 22 horas. Bom, eu quero primeiro parabenizar aqui a Rede Fonte de Comunicação, na pessoa do Bispo Davi, que tem coordenado tão bem esse momento, tanto da rádio AM, FM e da TV. Ontem foi um show de cobertura. Eu, desde cedinho, costumo levantar muito cedo, assistindo ali a Fonte de TV, ouvindo a 103.7, ouvindo a 1090, porque foi interessante que nós não entramos em cadeia. Cada veículo de comunicação teve sua equipe fazendo. Só entramos em cadeia no final, no Politeia. Então, você que estava ouvindo a 103.7, você tinha uma informação da jornalística diferente da 1090 Notícias, a Aliança Notícias e da Fonte de TV. Foi muito positivo. Acho que é o único sistema de comunicação no Brasil que fez isso, juntamente com a Eldorado, a Aliança Notícias em cadeia com a Eldorado de São Paulo. No balanço geral das eleições, doutor Giovanni, eleição tranquila, sem tumulto, só com muita sujeira na rua. Apóstolo, quem é antigo de eleição, a gente sente falta daquele calor da multidão, dos cabos eleitorais, até um pouco tenso, dentro do limite da urbanidade, porque é uma campanha que faltou paixão, né? Ela faltou muita paixão. Eu senti muita falta disso. No mais, tudo aconteceu como esperado. Alguma surpresa... Paixão em Goiânia. Em Goiânia. Em outros lugares, tem paixão exagerada. Foi, paixão foi exagerada. Em São Paulo, por exemplo, eu comecei aqui, eu tive de manhã com a Mariana e com... Aulos. Aulos. Aulson. Aulos. Aulos. Rincón. É um nome diferenciado. Não, é um grande jornalista. Eu disse da possibilidade pela manhã de São Paulo ter segundo turno com Serra e Haddad. É verdade. E à tarde, com você e com os outros dois jornalistas, eu voltei a falar novamente. São Paulo vai ter segundo turno com Haddad e Serra. E o Chalita estava próximo. Então, as coisas estavam muito emboladas. São Paulo não faltou paixão. Perambuco, esse Recife não faltou paixão. Curitiba. Curitiba, que o Ratinho estava disputando... Com o Frutti. Não, era com outro até, em segundo lugar, não me lembro o nome do outro. Depois deu o Ratinho e o Frutti para o final. Agora, a Goiás, Goiânia especificamente, era previsto. No Rio de Janeiro estava prendendo gente até hoje ainda. Mas é sério mesmo. É sério, o pessoal estava trocando. Foi o maior número de prisões. Então, deixa eu fazer uma pergunta, professor Alberto, porque você que está nos assistindo pode participar também, sua opinião é importante, dá sua opinião aqui ao vivo. Por que faltou paixão em Goiânia, como diz o doutor Giovanni? Eu achei que a eleição Goiânia realmente foi água com açúcar. Olha, aposto, tanto Goiânia como Anápolis e Aparecida de Goiânia, que são os três grandes painéis eleitorais do Estado, faltou paixão porque quando você olha para as eleições, você tem que perceber que a eleição tem muito a ver com quem está no poder. E quando você vai olhar as avaliações de quem estava no poder buscando reeleição nessas três cidades, a avaliação das prefeituras, do governo deles era muito positiva. Hoje eu tive o prazer de dar uma olhadinha na avaliação do prefeito de Goiânia, na prefeitura, a avaliação da prefeitura de Goiânia há três meses atrás, antes de começar o pleito eleitoral. O Paulo Garcia tinha 58% da aprovação da prefeitura e ele fez mais de 55% de votação. Mas aqui, deixa eu, vamos analisar. E aí, é porque aí quando não vem o embate, aposto, porque a aceitação popular da prefeitura faz com que não gere uma questão de muito diálogo, de muitas discussões. Tá, mas vamos para um, vamos analisar no campo esportivo. Barcelona é um baita de um time, tá? Aí ele vai jogar com o Jatayense. Qual é a possibilidade de ter emoção no jogo? Você que é Vila Novense, o João vai. Não, o jogo seria com quem? O Jatayense. E o Barcelona, né? Paixão nenhum, agora bota o Vila Novo para jogar, né? Aí pior, né? Você tem que colocar... A minha pergunta, a minha pergunta, vocês são inteligentes, vocês vão entender, estou querendo dizer. Não tinha adversário, né? Não. Não tinha time, não tinha time... É isso, eu entendi. Agora o prefeito. Não tinha time em Aparecida, você pode ter um baita de um prefeito, mas se você tiver um adversário que possa competir com ele, com ideias, é diferente. Gente, ninguém, ninguém, o prefeito de Curitiba é extremamente bem avalizado, só que tinha adversário, tinha projeto, entendeu? Então, quando você não tem em Aparecida, Anápolis e Goiânia, você põe aí 60 e... Agora o prefeito Paulo Garcia foi questionado sobre isso, inclusive hoje na coletiva de imprensa que ele deu para a gente e ele falou assim, não, isso aí é para vocês, porque eu sofri demais, porque para mim a disputa estava acirrada. Mas, olha, vamos ser francos, dificilmente você encontra uma pessoa no quilate de educação como tem Paulo Garcia. Paulo Garcia jamais falaria que o adversário dele é fraco, mas o Lula ficou em segundo lugar aqui em Goiás, com 17%. Depois veio o terceiro. Então, primeiro ganhou o Paulo Garcia, depois em segundo lugar mais aceito foi o Lula. Mas, após, quando eu comentei sobre o Vila Nova, eu tinha entendido a pergunta do senhor e eu coloquei o Vila Nova até por brincadeira, mas dentro da sua pergunta mesmo do contexto. Eu acho o seguinte, realmente o contexto de Paulo Garcia, ele estava tremendo, bem avaliado, a pessoa dele bem aceita pela população. Trabalhando muito. Trabalhando muito, mas é interessante que nós precisamos perceber que todo ator principal ele tem que ter um algoz, ele tem que ter um... Até motivação. Exatamente. E Jovair Arantes, a pessoa dele, não trazia essa contraposição. Com todo o respeito que eu tenho pela história de Jovair Arantes aqui no estado de Goiás e pela importância legislativa que ele já compôs, mas que paixão ele poderia gerar no seu próprio grupo? Nós não percebíamos pessoas ligadas a Jovair que o defendessem com força, com vigor. O PSDB necessitava, nesse momento da história do PSDB, ter vindo com um candidato próprio. Os vereadores queriam, o PSDB, os PSDBistas com quem eu conversei, com quem eu tive contato, eles queriam ter vindo para a briga. Eles queriam ter mostrado o governador Marconi Perillo e as suas conquistas, queriam ter mostrado os projetos do PSDB. Então, essa falta de antagonismo, de antagonismo de proposta de governo face a toda a história do Tempo Novo, ela faltou. Jovair não representava os 16 anos de Tempo Novo, ele não representa a história de Marconi Perillo. Enquanto isso, Paulo Garcia, não só pelo governo bem aceito, não só pela pessoa carismática que ele é, não carismático no sentido de levantar multidões, mas de não contrapor as pessoas, de não gerar em rejeição, apesar disso, ele teve o quê? Todo momento ele se identificou como continuidade do Projeto Diris Resente. Então, os iristas estavam ali e diziam, esse aqui somos nós. No PSDB não aconteceu. João Marconi, você está tocando uma coisa interessante aqui. Eu acho que todo o ex-governador Serra, quando ele foi candidato, e o Alckmin também foi candidato a prefeito, a presidente, não foi? Foi, foi, foi. Foi, foi. Agora, nessa... Eles erraram muito quando esconderam o Fernando Henrique Cardoso. Quando você esconde as suas origens, pelo menos o seu líder, como diz aí na população, tem muito treta por trás. Então, quando você assume, mostra as suas origens, mostra o seu líder, porque ninguém é salvador da pátria, tudo é uma continuidade. Então, eu vou, vamos sair da região de Goiânia, que foi, então, foi uma eleição, tanto Goiânia quanto Anapos, foi uma eleição tranquila. A gente sabia o que daria. A Aparecida, a gente tinha uma dúvida com a possibilidade do Ademir, que todo mundo sabe que é um deputado trabalhador, de mudar o jogo. Mas também faltou força. Não sei o que faltou no Ademir, faltou força, faltou um projeto. Então, não teve graça as eleições aqui, nas principais cidades, como teve em Catalão. Catalão, sim. Mas Catalão é histórico, né? Não, é Catalão é histórico. Mas aí é o que você está falando. Exatamente. Não tinha emoção aqui, em Goiânia, em Goiás. Por quê? Uma boa administração. Excelente. Mas não tinha adversário. Isso. E o antagonismo entre o grupo do Adib, eu acompanhei muito a campanha em Catalão, o antagonismo entre o grupo do Adib Elias e o grupo do Jardel, ele é notório, ele praticamente divide a cidade. Aposto, tem cidades do interior aqui, Cromínia, Maripotá, uma cidade pequena, que era lindo de ver. Você tem as bandeiras em bambu, vermelho e azul, dividindo a cidade. E amarelo também. Ah, não vi nem o amarelo, meu irmão. Eu vi vermelho e azul. Não, representando o PMDB e o PT. Ele só viu vermelho. Não, 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 mas vermelho e azul. E olha, esse antagonismo é fundamental, até por conta da propositura. Eu acho que que viesse de Leonardo Vilela, que viesse do João Campos, que viesse com o Fábio Souza, o PSDB queria vir para a discussão. E não teve coragem de vir. E time que não disputa campeonato. Perde. Time de um jogador só. Não ganha nada. Não ganha nada. Agora, vamos sair de Goiás. Quero parabenizar muito o prefeito Paulo Garcia, que, além de ter capacidade, ser um homem de visão, valorizou o seu antecessor. E muito, e muito. Quero parabenizar o prefeito Maguito, que tinha segurança na sua reeleição. Antônio Gomide, que mudou a Anapos. Dá gosto de Anapos. Nós estamos, por exemplo, no canal 9 Anapos. Dá gosto de Anapos. Vamos sair de Goiás, vamos para São Paulo. Vamos discutir São Paulo. Porque São Paulo hoje, São Paulo e Salvador hoje, é a bola da vez. Se o PT, na minha opinião, perder São Paulo e perder Salvador, a oposição... Ele não está, se for tanto. Antônio Carlos Magalhães e... Antônio Carlos Magalhães morreu. Antônio Carlos, filho do Neto, né? Antônio Carlos Neto e o Pelegrini, que é do PT. Pelegrini é... PT, meu filho. Não, Humberto Costa que é PT. Não, Humberto Costa é Recife. Recife. É. Precisa ler mais. Então, tanto Salvador quanto São Paulo, que são duas capitais importantes, porque o PT não tem ninguém no Nordeste mais. Ele perdeu Recife. O que acontece? Ele tem que ganhar Salvador. Tem que ganhar, porque ele tem que ter um polo no Nordeste. E se ele perde São Paulo, a oposição cresce. Aécio Neves ganhou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aécio Neves sai dessa eleição e o PSDB, se o Serra ganhar em São Paulo, se o ACM Neto ganhar em Salvador, a oposição sai fortalecida. E muito. E aí pode trazer problema para 2014. 2014 já está em jogo. E Dilma foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. O que essa leitura do senhor é importante, apóstolo, é o seguinte. Dilma foi, ela se envolveu. E ela não é desenvolver em campanha. Não, não. E outra coisa. E ela se envolveu na campanha lá em Minas Gerais. Você tem um governador na Bahia que a aprovação dele é altíssima. Pelegrino não era para ser o candidato do PT. O candidato do PT em Salvador era para ser Valto Pinheiro, que é o senador. Ele entra numa campanha lá embaixo e, de repente, vai para o segundo turno. Então, você vê aí a força da militância do PT entendendo. Você já pensou agora o PT todinho em Salvador e São Paulo? Vai ser um... Você gosta de emoção, viu? Agora, eu entendo o seguinte. Com essa posição do PSDB, eu não entendo que o PSDB ainda foi um campeão nessas eleições. Agora, não. O PSDB perdeu muito espaço. Perdeu muitas cidades importantes. Ele reduziu em várias cidades. Importante que eu diga assim, não importante as capitais. Ele teve uma boa... Ele tem tido uma boa expressão nas capitais, nas cidades maiores. Mas muita cidade do interior do país que era muito importante para a disputa de 2014 com a presidência da República, o PSDB, o grupo do PSDB e do DEM não conseguiu manter. Mas, Alberto, você não acha que São Paulo e Recife são importantes se, por acaso, a oposição... Não estou falando PSDB, estou falando oposição. Porque a oposição não pode... A oposição não pode ser um partido só. Pois é, após... Mas se o grupo, o grupo da oposição ganhar, a SEMINEP, que encerra ganhar em São Paulo, enfaquece o governo. O Temer já avisou, o Temer já avisou que o Xalita fechou, já praticamente fechou com o PT. O Xalita, não, o PMDB já fechou com o PT. Falta pequenos acertos. O que você acha? Bom, eu avalio o seguinte, que a disputa é muito bom para a democracia. Eu torço para a oposição ganhar para a gente ter um cenário de discussão do projeto brasileiro. Porque se o PT consegue levar essas duas capitais mais para o Bolsa agora, 2014 vai ser um 2014 muito complicado para a oposição. Aí o país perde de proposta, perde de discussão política. Eu acho que gostaria muito, como democrata, gostaria muito que houvesse uma oposição mais acirrada. O Aécio Neves cresce em Minas, cresce também em Fortaleza, cresce nessas regiões, na região do Nordeste, e ele vem com o apoio do Eduardo Campos. O Eduardo Campos vai querer negociar esse apoio, vai querer participar dessa bolada, mas vem. O partido que eu vejo assim, que mais me surpreendeu, e era possível surpreender, era o PSB e o PSD. Porque são partidos novos que estão ocupando capitais importantes no país com cacifra. Mas foram os que mais cresceram agora. E mais cresceram. E mais cresceram. PMDB, PT, PSB, PSD e o PSD. O PSD foram os partidos que mais cresceram. E o PSDB diminuiu. Aqui em Goiás, a nível de prefeituras, o PSD fez a terceira força hoje. 21, né? Não, fez 21 prefeituras. 21 prefeituras. 55 PMDB, 21. Mais que o PT? Hã? Mais que o PT. Mas é esperado. PT foi 17. 17 prefeituras. Então, a nível de Brasil, o PSD cresceu muito. E esse partido é que vai ser a bola da vez, vai ser a noiva, que vão namorar. E ele tem uma tendência tanto de ser PT como de ser também PSDB. Então, é um momento, assim, muito interessante. Seria muito bom para o Brasil que Fortaleza ficasse... Mas aí precisa ter discurso, né? Agora, ficar só em cima do mensalão não dá. Quer dizer, ficar só em cima do mensalão não tem jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês três aqui. São Paulo mostrou a força do Lula ou não? Aí é que está agora. Isso que eu queria até perguntar. Porque aí o Fernando Haddad vem para esse segundo turno com o Lula e a Dilma. Lula e companhia, né? Lula e companhia, né? Lula e companhia. Quem é Fernando Haddad? Fez um péssimo ministério. O problema é que ele está com Lula e a Dilma. Espera aí. Fez um péssimo ministério. Olha, nós estamos pela internet, pelo satélite em São Paulo. Não, mas... O paulista está nos vendo. Mas, com todo respeito, com todo respeito, o Haddad... Eu não avalio o ministério dele bem. Eu não avalio. Eu avalio. Não, não avalio bem o ministério dele também. Ele teve alguns equívocos pelo Enem, ele teve alguns outros equívocos. Diversos. E, de repente, essa pessoa que não é conhecida pela massa paulistana, que não tem um histórico de grandes vitórias administrativas, ele consegue virar a mesa do jogo e chegar no segundo turno. Quem que colocou ele lá? O Jabuti está na árvore. Quem colocou ele lá? Lula. Lula. Não há o que se ver. Não vão deixar de... Essa reversão, essa reversão da campanha, 100% Lula. São Paulo é do PT. Peraí, meu amigo. São Paulo é do PT. O São Paulo já elegeu muito PT. Quem que era Luiz Herondina? Mas, meu irmão, dentro você... Só que num ambiente... PT elegeu Luiz Herondina, então... Irmão, mas num ambiente, meu amigo, num ambiente de Mensalão. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Mensalão tivesse acusado, se o Mensalão tivesse acusado no colo do Serra, o Serra era perigoso não ter feito nem 5%. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, o Lula tem sua parcela, mas São Paulo deu essa eleição porque é reduto paulista. É reduto petista. Mas é reduto do PSDB também, meu amigo. Deixa eu te falar, nos últimos dias da eleição, todas as lideranças do PSDB principais do país estão lá. O Lula afastou nos últimos dias. Nos últimos dias afastou. Ficou mais evidente a força do reduto do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que está mais ligado nos bolsões. O recall de Alckmin, o recall de Serra. Deixa eu trazer outro fator aqui que eu acho que tem que ser considerado, a parcela religiosa. Eu vou tocar nisso. Vamos entender o telespectador. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? Aposto a seus augustos. Júlio Pinheiro. Tudo bom, Júlio? Fala de onde? Boa noite. Aparecida de Goiânia, residencial para as Nações. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte. A avaliação dos companheiros após essa eleição, se o PMDB saiu fortalecido e se o acordo PT-PMDB vai ser duradouro e que se o candidato, na opinião dele, será índice-resente para governo do Estado de Goiás? Vocês. Primeiro o Alberto, depois o... Olha, o PMDB sai fortalecido. Se você olhar pela quantidade de cidades que foram feitas pelo PMDB, ele tem a maior quantidade de cidades na mão hoje. Mas o coeficiente eleitoral, quem obteve mais votos da população, foi o PT. E, terminando a eleição, abre-se o tabuleiro e agora vai começar um período de negociação. Se o PMDB continuar continuar com o PT fazendo essas alianças, continuar alianças a nível de governo federal, a nível de governo das prefeituras, eu acredito sim, que eles regeram de deve vir para o pleito de 2014. Eu acredito que o PMDB deve lançar candidato próprio. Mas aí nós temos dois anos de negociação. para o governo do Estado? O PT não vai ter um nome? O PT tem. O PT tem. Tem a força da prefeitura, mais de 88% da aceitação do prefeito de Anapos. A prefeitura de Goiás também está na mão do PT. Mas o PT precisa entender o quê? Precisa de um articulista, de alguém que agrega, alguém que soma para dentro, alguém que arrasta para dentro, dentro das articulações. Não adianta o PT querer ir sozinho. Ele não vai dar conta. Ele vai precisar de aliança do PMDB. E eu acredito que o PMDB vai querer novamente disputar eleições para o governador em 2014. Doutor João Márcio. Eu creio que o grande desafio da próxima, de 2014, é quem enfrenta Marconi Perilo se ele vier para a reeleição. Aí você tem o Marconi Perilo, que tem 16 anos de governo. Você tem o Marconi Perilo, que foi muito bem reconhecido e aplaudido como senador da República, representou muito bem o Estado de Goiás. Ele é relativamente muito bem aceito hoje, nesse governo que ele tem feito aqui hoje. Ele não vem despreparado. Agora, eu entendo que toda festa tem a pessoa que leva o convidado para a festa. Então nós temos o Gomid, nós temos o Paulo Garcia. Mas quem é a pessoa que apresentou essas pessoas, que cacifou essas pessoas? Iris Rezende. Iris Rezende é o grande selo dessa aliança. E num momento como esse, em que 60% do eleitorado estabeleceu PMDB e PT como seus governantes, como confiaram, não é um momento em que Iris Rezende vai querer representar? Olha, eu sinceramente acho... Júlio, né? Júlio, eu sinceramente acho que o grande vencedor dessa campanha no Estado de Goiás chama-se Iris Rezende Machado, com uma grande estrutura muito bem montada. Acho que ele conta com a lealdade de Paulo Garcia de reconhecer que esse seria um ótimo momento para ele disputar a eleição e acredito que vai ser ainda algo para ser discutido durante todo 2013. O PT, você perguntou se ele tem nome. Tem. O nome é Iris Rezende. Porque Paulo Garcia e Antônio Gomidi são grandes vencedores, mas debaixo de uma aliança firmada por Iris Rezende. Mais um telespectador comigo pelo telefone. Alô? Boa noite, apóstolo. Boa noite. Quem fala? É Fábio. Fala de onde? Residencial Carla Cristina. Qual que é a sua pergunta? Na minha pergunta, não é o descanso, gente. Eu acho que o PSDB hoje está chorando. Porque nós tínhamos uma eleição ganha com o Fábio Souza. Tínhamos uma eleição já considerada vitoriosa com a pessoa de Fábio Souza ou também do Francisco Júnior Navis de Fábio Souza. Eu acho que o governador Marconi Perilo poderia ter dado esta oportunidade ao Fábio Souza, a esse jovem determinado. E uma questão, apóstolo. Eu acho que o governo deve a presidência hoje da Assembleia Legislativa ao deputado Fábio Souza por ter tirado ele dessa disputa, dessa eleição que já estava concretizada com a vitória de Fábio Souza para a Prefeitura de Goiânia. Boa noite a todos. Parabéns pelo programa. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela participação. Interessante. Bom, aqui, meu amigo, o telespectador tem toda a liberdade de participar. Vocês sabem que eu sou pai do Fábio Souza. Aqui não tem influência nenhuma. Eles ligam e falam o que eles querem falar. Nossa televisão é aberta para todos. Vamos... Você, Giovanni, acha que, na sua opinião, Iris Rezende é o grande nome da oposição agora para 2014? Acho. Não aparece ninguém até 2014. Não, não é que não aparece ninguém. Lógico que tudo tem que ser discutido. O PT, por outro lado, se ele não subir agora, a dificuldade, que é o melhor momento do PT no Estado e na política nacional, se ele não subir agora, ele tem o risco de não subir mais para o governo. Então, essa também é a grande oportunidade do PT. Então, eu não posso dizer que hoje isso estaria garantido, que essa aliança se manteria dessa forma. Não é isso? Aquela história que você conta dos dois... Do... Que o senhor lá na Vila Nova contava, do jegue, né? Só tem um jegue para atravessar aqui o sertão, né? E um companheiro vai subir, o outro fala, ó, companheiro, agora sou eu, né? Um jegue e duas pessoas. É um jegue e duas pessoas. Pois é, mas aí a minha pergunta é a seguinte. Iris Rezende, vai dar a cara para bater mais uma vez? Olha, sinceramente, ele é um animal político. Iris Rezende, ele transpira, ele respira e transpira eleição e política. Sinceramente, eu não consigo imaginar outra forma. Mas, eu só quero fazer essa fotografia que foi batida agora. Eu entendo que Iris Rezende é o principal vencedor. Tá, vamos voltar à questão de São Paulo, porque nós estamos, muita gente de São Paulo nos assistindo, ali uma batalha quente. Eu quero enfatizar sobre o que Russo Humano fez no final da campanha. Faltavam dez dias para terminar a campanha e ele disse que os evangélicos não eram importantes para ele. Né? Que ele era o candidato de todos. Ele, até certo ponto, desprezou o apoio dos evangélicos. Ele estava com 35% na pesquisa. Ele cai em dez dias para 25. Ele perde dez pontos. O fator religioso hoje, porque o evangélico hoje, ele tem uma nova mentalidade. Ele não se deixa mais iludir, com tapinha nas costas, com o político que vai lá e dá tchauzinho, com o terreno. Que manda pintar a fachada da igreja, que manda, e que contrata o filho do pastor para ser oficibói, assessor. O evangélico hoje, ele tem uma nova mentalidade, ele estudou, ele está fazendo parte de todo um contexto social. Esse evangélico não vota em Haddad. Não vota. Pelo kit gay. Não vota. Alta rejeição do Serra, mas, por outro lado, o evangélico sem opção, ele vai pender para o Serra. Então, nós vamos ter aí um conflito em São Paulo daqueles. Lula, Dilma, Haddad com kit gay, Serra, Cisuso, alto nível de rejeição, mas o paulista não tem opção, vai pular para o Serra. Quem ganha? Pá. Então é o seguinte, o que eu entendo da aposta é o seguinte, você é petista, mas você tem que analisar, você tem que fazer uma análise, claro, evangélico, não votem Haddad. Primeiro, a primeira questão é, o PMDB e o PRB vêm com Haddad, isso aí é tranquilo. A pergunta é se os votos do Russomano realmente pertenciam a ele e pertenciam ao PRB. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, São Paulo, PMDB inexiste. São Paulo, discórdia do Alberto, São Paulo é reduto do PSDB. Tanto o Estado quanto o município. Serra, depois veio Caçap, que é de quem? Quem jogou ele lá? Foi o... Foi o... O Serra. Você tem 16 ou 20 anos, eu não tenho ideia, de governo estadual do PSDB. É onde o PSDB deu certo. Mas já acontece, apóstolo, que... PMDB praticamente existe no interior de São Paulo. Na capital não existe. Não existe. Apóstolo, teve um comentarista que ele disse o seguinte, que eu achei interessante essa visão que ele teve. No primeiro turno, eu voto em quem eu quero. Então, muitos que não votaram, não quero ninguém desse povo aí, não confio em ninguém, não quero em ninguém. quando vai agora para o segundo turno, que ele tem só duas opções, muitas vezes eu voto para não deixar aquele que eu não quero de forma alguma chegar lá. Então, essa é a primeira característica de segundo turno. Eu coloco aquele que eu quero, mas eu... Porque eu já votei nele no primeiro turno. Agora, no segundo turno, que eu não fui com a cara desses aqui... Eu volto no menos pior. Eu vou voltar no menos pior, na minha questão. Eu fiz a pergunta, eu queria até que o Alberto também respondesse. O fator... É religiosidade que eu vou entrar agora. E é nesse risco aí que o Haddad está. Naquilo de que ele possa representar o que uma parcela da população não queira. E aí, a mesma confirmação que a Dilma fez para poder chegar à presidência da República, eu acredito que o Haddad vai precisar fazer. Qual é? Compromisso com a família, compromisso com a vida em relação à questão de aborto, o compromisso em relação àquilo que o brasileiro, o paulistano entende que é uma relação normal de família, ou seja, as pessoas querem estabelecer ali uma relação social entre eles do mesmo século, possa ser. Agora, casamento, não. Porque nós ainda somos o quê? Nós ainda temos essa formação que é um conceito bíblico. E esse conceito precisa ser respeitado. não vou nem discutir a questão de valor, se é certo ou errado, cada um com a sua concepção. Mas que o brasileiro mediano, ele ainda vê dessa forma, a Haddad vai precisar fazer esse compromisso. Antes, Tomberto, vamos atender mais um telespectador. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? José Medeiros, minha parecida. Tudo bem, José? Qual é a pergunta? É assim, uma sugestão, uma ideia, né? Se acabasse com o PSDB, PMDB, essas dificuldades de partida, quem acaba pagando é só a população. Que o governador é do PMDB, o prefeito é do PSDB, aí não vem a verba. Eles cortam a verba por causa disso. E quem acaba pagando é o povo, né? Está certinho. Sua colocação está muito certa. Eu acho que a maturidade política, ela não pode prejudicar o povo independente de quem libera a verba. Mas hoje não tem essa maturidade política. Obrigado pela sua contribuição, Alberto. Olha, sobre São Paulo, em toda eleição tem um índice que a gente gosta de olhar para ele, que é o índice de rejeição. a minha grande pergunta nesse momento é que esse fator religioso vai aumentar o índice de rejeição do Haddad. Porque o religioso tem convicções muito fortes. Ele diz assim, eu não gosto dessa pessoa. Pronto. Ele tem facilidade dessa definição. Então, eu acho que o Haddad vai enfrentar muita rejeição no meio religioso. E pelo tempo que tem, Giovanni, não dá para o Haddad chegar agora dia das câmaras, chegar dentro do grupo religioso, tentar sentar e falar assim, vamos fazer um acordo agora? Eu agora sou a favor da família, eu agora sou a favor disso, do outro, vai vir o embate. Ele não precisa dizer que ele é a favor, ele só precisa fazer um compromisso. Errei. Mas, assumir esse... Esse posicionamento pessoal... Desculpa, eu estou cortando. Eu concordo com o Alberto, sabe por quê? Não dá tempo. O problema é que alguns petistas têm isso como ideologia. Isso está infiltrado. Eles acreditam nisso. Eles acreditam. Então, aí, vai ser um problema. Você acha que ele vai conseguir sentar com religiosos, sentar uma... A Dilma costurou o acordo dela há mais de três meses. Ela ficou três meses para sentar com religiosos. É muito difícil. Eu acho que tem petista e petista. Tem aqueles que são... Não evoluíram. Suas convicções são convicções muito lá atrás. Não entenderam o novo contexto. Agora, se ele tiver a coragem, isso não vai ter. publicamente, falar eu errei, eu não aceito isso, porque outra coisa que o mundo religioso é perdoador. Quando ele vê um pouquinho de arrependimento, ele arrependeu. Isso aí, mas eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Vamos analisar aqui a questão da Câmara Municipal. Não teve renovação, não é, Alberto? Praticamente tem uma. Não, não teve renovação. Pelo contrário, alguns antigos voltaram. Voltaram, alguns que já tinham desaparecido retornaram, muito pouco. E eu acho que o prefeito começa o ano de 2013 muito, muito tranquilo, muito confortável. A oposição ali vai ter basicamente 18 cadeiras favoráveis à prefeitura. Então, com mais 3 ou 4 aí, ele já faz a maioria na prefeitura. Então, ele está muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Novamente, mostrando aí que a renovação, mostrando novamente o que aconteceu com a eleição, que foi morna. Não sei, não tem bate, não tem bate, aí as pessoas vão votar e em 15 já está acostumado. O resultado disso é hoje de manhã lá nessa reunião tinha mais ou menos uns 15 vereadores. Já tinha 15. Já tinha mais ou menos uns 15. Cada hora chegava um diferente. O apoio total, né? O apoio é grande. Vamos atender mais um telespectador. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? É o José Santos aqui do Recanto das Minas Gerais. Qual que é a pergunta, José Santos? Aposto, eu queria fazer uma pergunta para você e queria a resposta de você ou dos companheiros aí. é porque tem uns candidatos que se elegem, mas a gente não vê propaganda na rua. Por que está acontecendo isso? Eu acho o seguinte... Bom, responde, Albert. É porque muitas vezes você está numa região e o núcleo dele de apoio é de outra região totalmente diferente da sua. nós notamos, por exemplo, que o mais bem votado hoje tinha um acesso à região noroeste muito grande. Quando você vê as zonas, a eleição dele veio do noroeste. O Vibão de Cunvinési foi eleito pelo noroeste. É maçante. 80% dos votos dele vem de lá. Então, é a ação localizada. O vereador... Na verdade, até nós já temos já um... Esse negócio de compra de voto não existe? Existe. Demais. Isso aí não há de negar. O telespectador, ele está ensinando isso. Tem que saber isso. Tem que saber se tem voto. Tem, tem sim. Tem compra de voto, mas às vezes não vê também por causa da força eleitoral desse candidato em suas regiões. Agora, em Goiânia hoje, com 1 milhão e 300 mil habitantes, ela começa a ter regiões aqui... Como é o nome dele? José do Recanto. Sr. José, Goiânia começa a ter regiões que a gente realmente não ouve nem falar. O que aconteceu com o Vibão de Crivinel e com muita inteligência, quer dizer, até meu colega, ele é advogado também, é o seguinte, o Virmondes, ele conseguiu trazer para o seu grupo de trabalho pessoas que já eram candidatos a vereador e ele trouxe... Que desistiram da campanha e razão a ele. Ele chegou, sentou com o pessoal e falou assim, você desiste da sua campanha, o meu trabalho é esse aqui e eu quero ser o vereador mais votado. Então, muitas vezes, você não viu o trabalho direto dele, mas havia um grupo de pessoas que eram líderes de 500, sem votos. O que o telespectador não especificou nenhum eleito. Nenhum candidato. Por exemplo, a doutora Cristina, por exemplo, a gente quase não viu o trabalho da doutora Cristina e foi muito bem eleita. O que a gente avalia é assim, primeiro a gente olha pela questão, a gente pega aquele candidato e olha nas zonas eletroais para ver onde foi a força dessa pessoa. O problema, a questão da doutora Cristina é o trabalho que ela faz. Faz social. Faz social, que tem uma repercussão na mídia grande. Na mídia grande e junto aos grupos dela. Então, ela tem essa sensibilidade. Agora, eu particularmente, com compra de voto, eu vou falar uma coisa para você. Agora, eu tive essa informação e aparecido de um candidato que comprou muito voto lá e não foi eleito. Porque o cidadão hoje tem muita esperteza. O cara chega para o ponto e fala, não, eu compro, me dá 50 reais aí. Chega para o ponto e me dá 30 reais. Me dá 50 reais. Não vota nenhum deles. Tem burrice de candidato entrar nessa de comprar voto. Agora, só para encerrar aqui, eu quero voltar à questão que é onde eu vou, a pessoa fala para mim, olha, a chapa tinha que ser Fábio e Francisco, Fábio e Francisco. Parece que ficaram engasgados, né? Onde você vai e fala, olha, o Fábio representaria algo novo, representaria o Francisco que seria o vice do Fábio, daria certo e tal. A oposição perdeu uma grande oportunidade? mas total, aqui em Goiânia, a oposição é em Goiânia. Olha, eu vi um jornalista dizer que o Marconi Perilli não queria Goiânia. Mas como não queria Goiânia, gente? Como que não queria Goiânia? Não vai precisar de Goiânia para a eleição de 2014? Fábio Souza traria uma contraposição de ideias, uma contraposição de geração. E eu não falo isso por conta de relacionamento, não. É porque eu vi o plano de governo. Eu vi as ideias. Eu vi as ideias. Acho que ele deve ter falado que não queria porque não demonstrou interesse porque se quisesse teria feito esse acordo. Exatamente. Teria colocado o candidato. A grande questão é o que é que Goiânia perdeu? Goiânia perdeu a possibilidade de discutir uma política que já é uma política estabelecida, conhecida e vitoriosa por um outro projeto. Será que você tem um prato excelente na mesa? Vai comer uma massa maravilhosa. Será que não pode ser oferecido um outro prato também excelente? Nós perdemos essa segunda excelência. A quantidade da discussão do seu governo. Mesmo que não ganhasse. Mesmo que não ganhasse. O PSDB teria a oportunidade de demonstrar o quê? Renovação, oxigenação, de que realmente o discurso do tempo novo, há 16 anos atrás, sobre panelinha, sobre um grupo específico, realmente aquele discurso era para derrubar, era para modificar. Através de quê? De uma geração toda nova. E detalhe, o respeito com aqueles que têm uma identificação com a fé. esse respeito eu ainda não vi acontecer. Aconteceu. E eu acho que o político que representa um segmento religioso, apesar que Fábio Souza e Francisco, eles não dependem exclusivamente do segmento religioso, porque eles têm uma vida, ambos, extremamente ativa dentro da comunidade, não depende só. Mas por que esse estigma? Será que aquele que é cronista esportivo, nós tivemos aí cronista esportivo, repórter, ator de televisão, o palhaço tiririca, quer dizer, esses segmentos podem ter seus representantes, os religiosos não conseguem, nós não temos uma característica positiva para trazer para a cidade, Goiânia perdeu pela falta de contraposição do novo, de uma nova ideia, e não só por conta da idade, da faixa etária, mas por conta de um discurso diferenciado. O PSDB perde, perde a oportunidade de vir para o combate e já antecipar a discussão de 2014. E permeou o pensamento dentro do PSDB, permeou o pensamento do Russomano. Essa maneira de olhar para o meio religioso, e desprezar o meio religioso, foi o que aconteceu com o PSDB antes da eleição, não dá o devido valor. O Russomano perdeu para isso, e o PSDB perdeu novamente porque teve essa incapacidade de chegar. Você tem um excelente candidato que foi o Cimeison, Cimeison, um excelente candidato, mas ele não conseguiu resplandecer essa unidade cristã, essa unidade do voto religioso, ele não conseguiu fazer essa representação. Não tinha musculatura. Exatamente. Não tinha musculatura. E com certeza o Fábio Souza conseguiria trazer. Eu acho que nós perdemos. Vamos lá. Só para terminar, Alberto, o que você espera da administração de Paulo Garcia, em rápidas palavras, de Antônio Gomidi e Maguete Villela? De Paulo, que cumpra as promessas, porque foi muitas promessas, e está impregnada na cabeça das promessas das pessoas. Gostei muito do que ele falou hoje sobre saúde. Ele já começa e tem que trabalhar muito, arregaçar a mão. Goiânia tem muita coisa para fazer. De Gomidi, continue fazendo por anapso o que está sendo feito, porque está dando certo e anapso melhorou muito. E a Aparecida, Maguete Villela imprima um trabalho mais rápido de melhorar a saúde e a Aparecida. A saúde e a Aparecida é triste. Triste, triste, triste. Giovanni. Apóstolo César, eu tenho expectativa que essas três cidades comandadas por esses três homens que fazem parte de uma mesma base, de um mesmo grupo que hoje está no poder e que reflete uma aliança a nível nacional, eu espero que eles possam comandar não só as suas cidades, mas também uma nova perspectiva de crescimento para o Estado de Goiás. É difícil para nós que somos goianos mesmo, somos aqui da terra, que nós possamos ver que a gente não veja nenhum sinal de crescimento que possa projetar Goiás para o cenário nacional. Nós temos 3% da população, mas nós realmente precisamos de um projeto de economia, um projeto político que possa nos colocar mais, aparecer mais no cenário nacional. Essa é a minha expectativa. Nono do PIP, né, nacional? É, nono do PIP nacional. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, professor, por ter vindo aqui. Até domingo, né? Até domingo. Às 22 horas, a Politéia volta no domingo e depois tem música para você aqui no Sociedade de Questão. Chama sua atenção porque são os últimos minutos para você ligar e participar da nossa enquete porque no finalzinho do programa, daqui a pouquinho, a gente vai sortear para você uma máquina fotográfica lindíssima, tá? 84010508, a pergunta está aí na sua tela. Você acha que as dificuldades do dia a dia podem contribuir para doenças psiquiátricas? Sim ou não? 84010508, no final do programa a gente vai sortear para você esse super prêmio, tá? Quanto mais você ligar, mais chances você tente de levar para casa essa câmera fotográfica. Agora a gente vai de música, é claro, porque nós estamos com o Lucas e Natan. Boa noite, menino. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Prazer muito grande estar aqui hoje nesse programa que está abrindo as portas, né? Muitos cantores sertanejos passaram por aqui, amigos nossos. É um prazer muito grande estar aqui hoje. É nossa obrigação porque a gente tem que mostrar para o pessoal e dar um espaço para todo mundo, né? Cantar, principalmente o pessoal aqui do estado. Conta um pouquinho, vocês estão juntos há quanto tempo cantando, tocando? Na verdade, o Lucas e Natan, ele surgiu na sala de aula no terceiro ano do ensino médio. É. Estudamos juntos e aí, então, a partir daí começou. Um cantava e o outro gostava mais de música eletrônica, que é o caso do Lucas. Verdade. E aí foi entrosando até resolver os dois a mexer com o sertanejo. Aí, esse ano, a gente fundamentou o projeto nosso, que era formar a dupla sertaneja, né? Que ótimo. E está dando certo. Graças a Deus. É, né? A gente estava conversando anteriormente, vocês estão preparando o CD já? Isso, a gente está produzindo, inclusive, mandar um abraço para o pessoal lá da Sfera Music, que está produzindo o nosso CD e daqui, em torno de 20 dias, vai estar saindo o nosso CD promocional. E aí, vocês trazem aqui para a gente ver. Pode deixar, com certeza. Vamos ouvir, então, um pouquinho da música de vocês? Vamos cantar uma música que a maioria do pessoal ainda não ouviu, que chama Seu Beijo, que vai estar nesse CD nosso. Seu Beijo é muito doce como mel E quando eu te beijo me sinto no céu Nuvens e estrelas ao meu redor É quando eu te beijo é que fica melhor Seu Beijo me enlouquece me tira do chão Eu quero seu carinho e não abro mão Vem logo correndo Eu quero te dançar Pra gente sair Pra gente se amar E quando eu te beijo eu perco o chão E sem querer entro em outra dimensão Querendo para sempre te beijar Pra ter o seu amor aonde quer E quando eu te beijo eu perco o chão E sem querer entro em outra dimensão Querendo para sempre te beijar Pra ter o seu amor aonde quer que eu vá Pra ter o seu amor aonde quer que eu vá Pra ter o seu amor E esse CD de vocês tem mais músicas românticas tem esse Arrocha música mais agitados como é que está distribuído? Na verdade tem a levada agora é o Arrocha né? Então a gente tem que prezar mais pro lado do Arrocha mas é o seguinte no nosso caso as nossas músicas vai ser um Arrocha duas Românticas e vamos regravar umas quatro músicas vai ser oito músicas A linha Lucas e Natan é puxada mais pro Romântico mas Sim O Arrocha é o momento então a gente adaptou um pouco Tem que ter Mas só que esse Romântico também não sai né? É, o Romântico tá sempre em alta É verdade Isso não adianta Mesmo tendo essa moda que vai passando Verdade A gente não sabe até onde ela vai também né? Mas o sertanejo continua de uma forma ou de outra Seja no Arrocha ou no Romântico Todo mundo sempre volta Arrocha o Romântico e o Modão que o Modão é muito pedido também Com certeza O pessoal gosta Ninguém esquece do Modão mesmo a música de raiz Vamos escutar mais uma? Vamos de Modão então já que falou de Modão Então vamos Então vamos ouvir Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir De Grau na Escada do Chico Rei Paraná Ótimo Então vamos lá Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Eu não fui nada mais De Grau na Escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Gente, como é que está então? Vocês estão se dedicando mais à produção de CD? Estão tocando em algum lugar? Como é que está? No momento a gente dedicou Esse mês no caso foi voltado à produção do CD Mas dia 20 a gente vai estar tocando na boate Coyote No Coyote não Capital Desculpa Capital Music Hall Vai ser o lugar que a gente vai tocar dia 20 Até então até lá só voltado ao CD Aí depois do CD a gente vai utilizar com o material material de trabalho pra poder divulgar E aí vocês tem algum canal na internet que o pessoal pode O pessoal pode acessar o Lucas e Natan que está no Facebook curtir a nossa fanpage lá E também tem Twitter Tem no Twitter Tem no YouTube É isso que eu ia falar Lucas com dois C's e Natan com TH Não, sem TH É sem TH? E colocaram aqui Tá? Tá aqui Escreveram pra mim Não fui eu Sem H Lucas com dois C's e Natan sem H Normalzinho Tá ótimo A gente vai continuar com música daqui a pouquinho mas agora a gente vai pro sorteio então da máquina fotográfica Vamos ver quem levou pra casa esse prêmio Vamos lá? Números na tela Vamos ver quem foi que levou pra casa quem vai levar 62-9176 final 49 Tá aí 62-9176 final 49 Parabéns Parabéns pra você Você levou uma câmera fotográfica Samsung linda Nossa produção vai entrar em contato com você amanhã pra você poder vir aqui buscar Tá bom? Parabéns E obrigada pela sua audiência aqui Bom, meninos Telefone de contato Nosso telefone de contato é o 62-9381-1010 Falar com o Paulo Ricardo que é nosso produtor Tá aí no vídeo Tá aí no vídeo 62-911 Como é que é? 9381-1010 9381-1010 Tem que perguntar porque eu não enxergo nada ali naquele monitor E ali o e-mail também? O e-mail também lucasdenatan.com Lucas com dois Cs Lucas com dois Cs Nathan sem H E também no Facebook você pode ter foto música também Fotos, agenda de shows e isso aí Tá ótimo A gente espera vocês então quando o CD estiver pronto Traz pra gente mostrar, tá? Pra deixar E a gente receber vocês aqui de novo Obrigada pela presença Obrigada Boa sorte A gente agradece Tá ótimo A gente encerra então a Sociedade Questão de hoje voltando na próxima segunda-feira Uma ótima semana pra você A gente se encontra amanhã no Goiás Alerta às 7 horas da manhã mais o Sociedade na segunda-feira que vem Ótima noite uma ótima semana Até lá Até lá E a gente tem um restaurante restaurante italiano Pelo meu dinheiro Pelo meu dinheiro e aí Tchau